1, 2, 3, gravando. Olá a todos do canal, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like sempre na simplicidade, na humildade que agradecer ao YouTube e também a todos os funcionários do YouTube e também a todos os meus inscritos. Também não se esqueça de deixar as mensagens abaixo, barulho desse carro e também suas mensagens abaixo e ativar as notificações. Vaza o áudio do Neymar Braba e Compadrasto. Acompanhe o vídeo na reportagem. Alguém disse que ela tomou alguma bocada, sei lá, alguma coisa. Ah não, pega o computador ali. Tranquilo, ele já tá tudo bem? Só que... Tá tudo bem, Cataluña? É, então, mano, eu tô lá discutindo com o namoradinho dela, que ele tá do caralho, e ele tá indo pro hospital lá, ter operado, mano. Ele deu uns tocos no vidro do... Do... Tá parando, tá parando na truca, tá bem? Acabei de falar isso. Aí... Tá chato e parado. Aí foi onde... Deu tudo bem. Caralho. E ela falou pra mim que ele tropeçou, aí a Dai, falaram pra Dai que ele tropeçou da escada e foi apoiar, não sei o que, mas da escada pro vidro que tá quebrado, tá muito bom, tá ligado? Vou te mandar, entendeu, a foto do vidro, tá ligado? Caralho, eu batei, eu tô rogando. É, eu vou... Se precisar de alguma coisa, me avisa aqui. Não, avisei, avisei que eu tava, mas que o Chris tava aqui, tá ligado? A gente corre, mas aí eu já me liguei, entendeu? Sim, eles... Tinha acabado de falar com ele. Que buraco. Gente, a gente tá percebendo que eu tava com ele, por aí ele foi lá, tá ligado na puta. Eu, 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 eu... Não, não, não é matar não, pô. Vamos só atirar uma onda com ele aqui, pô. Não, pô, matar, enfim, eu acabo de vassarando com o dele. Olha aí, olha aí, mandei a foto pra vocês, olha aí. Velho, não aparece o Dias de jeito nenhum no Instagram. Eu te mandei aí, cara, você deve ficar bloqueado a cara, mandei. Caralho, meu irmão. Tá ligado, ela falou que ele tropeçou, não tem como, então aí é de pouco, tá ligado? É, é muito longe ali da escada. É muito longe, porque tem aquela mesa no meio, hoje pra caralho da escada. E outra, tá ligado, né? Vai bater a cabeça na, 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 se tem nunca, pô. Se ele, se ele, se ele enfiou a mão aí, mano, rasgou bem. Vai ter que operar, operar ligamentos, né? Caralho, só, velho. Meu Deus, meu Deus. O que é a cara que você tá de novo? Olha o namoradinho da minha mãe, o viadinho que ela tá... Ah, meu Deus. Deve aumentar o churro com as duas pernas. Agora, graças da DJ. Bora, né? Deixa eu ligar pra galera, meu Deus. Pico. Pico.